o pessoal mais um vídeo de criminologia e agora dentro ainda do tema do estado democrático de direito ea prevenção à criminalidade ea criminologia pessoal tem um tema importante que vira e mexe aparece por exemplo nas provas a policia do estado de são paulo o nesp ou qualquer outro concurso policial que a finalidade da pena em outros vídeos trabalhamos com os sistemas de prevenção à criminalidade os modelos de política criminal ao de suas horas e socializador justiça estar ativa mas também é importante trabalhar as finalidades da pena ea finalidade da pena aplicada ao criminoso vai depender do modelo adotado se é por uma escola clássica sempre uma escola positivista ou o modelo efetivamente adotado pelo brasil que é o que mais cai em concurso sem maiores delongas vamos começar com o primeiro fruto de uma escola clássica vamos lembrar escola clássica trabalhava com o livre-arbítrio o criminoso escolhe o crime portanto ele merece punição ele merece o mal ali pelo mal escolhido por ele mesmo vamos para ela vamos para o nosso resumo vamos lá vejo as teorias as chamadas teorias absolutas ou retributivas a retribuir o mal causado da pena aqui apenas tem a finalidade retribuir o mal causado pelo criminoso pune se porque pecou era de um tempo estava muito ligado à religião a essência do despeçamento encontra-se na vingança na retribuição do mal causado pelo direito que antes era promovido pela vítima familiares era da vingança privada e agora passa a ser exercida pelo estado era da vingança pública então vejo se perguntarem pra vocês as teorias absolutas ou retributivas da pena basta falar que a finalidade da pena retribuir o mal causado já uma segunda corrente fruta de uma corrente positivista que nós trabalhamos com o nome de relativistas ou utilitaristas traz a ideia da ressocialização só que essa aqui aprofunda bastante ela abre um leque muito grande então preparei um quadro para facilitar para vocês para resumir porque nós falamos de prevenção geral e prevenção especial que a dica como essa segunda corrente vai avisar a prevenção quando se falar em prevenção geral leia-se prevenção é um recado para a sociedade se é geral é generalizado enquanto se falamos em prevenção especial nós estamos mandando um recado pro criminoso é específico para o criminoso vamos pra ela vai ficar bem claro vamos lá vejo olhem as formas de prevenção para essas teorias relativas ou utilitaristas como eu disse em amarelo prevenção geral o recado é para a sociedade vamos lá aqui a doutrina classifica em prevenção geral negativa e positiva a negativa passando um recado é como se falasse pra sociedade sociedade não pratique o crime negativo olha olha o resumo tem um caráter intimidatório da pena buscando desestimular a prática de crimes pela sociedade é como se o estado falasse o seguinte para a sociedade flores cidade se você praticar o mesmo fato desse cara que está sofrendo pena agora vocês terão a mesma punição então depende um país por exemplo que não se pune o recado ao contrário está falando que aqui há realmente uma cultura da impunidade mas na teoria aqui pelo menos passa para a sociedade para não causar o mesmo mal e já a prevenção geral positiva é o contrário é um recado legal para a sociedade para demonstrar que o estado está cumprindo o papel dele vejo apenas deve ser aplicada para restabelecer a credibilidade dos destinatários da norma ou seja aquela parcela da sociedade do bem que não escolhe o crime perceber que o estado é atuante e está punindo aqueles infratores já em relação à prevenção especial aqui diferente como eu disse quando se falamos em prevenção especial o recado é específico ao delinquente nós temos aqui a prevenção especial negativa sempre para evitar vejo busca evitar que o delinquente cometa novos crimes é como se o estado falasse para aquele criminoso flora cara você está tendo uma pena agora e essa pena é para prevenir que você pratique novos crimes evita-se a reincidência só que ao mesmo tempo também tem a previsão especial positiva em outras palavras prevenção especial positiva é também chamada de ressocialização como esse cara uma hora vai ser da cadeia ele precisa sair melhor vejo busca a ressocialização do condenado que após cumprir a pena deverá estar apto ao pleno convívio social agora de qual que é a corrente adotada pelo brasil a primeira ou a segunda essa grande pegadinha eu tenho aqui mais caro nesse assunto em concurso público o brasil e adota uma terceira corrente que soma a primeira e segunda o brasil vai unir as duas finalidades da pena vamos pra tela é o que nós chamamos de teoria mista eclética ou unificadora o próprio nome já traz a resposta o brasil adotou isso no código penal lá no artigo 59 beijo trata se das duas teorias anteriormente somadas busca a um só tempo que apenas seja capaz de retribuir ao condenado o mal por ele praticado com essa teoria sem prejuízo de desestimulá lo a praticar novos crimes ou seja aqui é uma tríplice finalidade retribuição fruto da primeira corrente prevenção e ressocialização que nada mais é do que a prevenção especial positiva então tá aí se cair no concurso de vocês qual o brasil doutor o brasil doutor terão é teoria mista eclética ou unificadora que visar um só tempo retribuição prevenção e ressocialização bom para as questões que eu separei pra vocês pra gente perceber como isso cai em concurso vão pra tela vamos lá essa que cai pra papiloscopista em 2013 uma das formas que o estado democrático de direito possui para prevenir o crime a pena de acordo com a teoria mista que estuda as penas estas têm a finalidade de vídeo mistas é que o brasil adotou ou seja pega tudo a punir o delinquente de forma proporcional ao mal praticado não essa primeira essa pontilhista trazer mais tranquilidade para a sociedade uma vez que o criminoso não estará mais nas ruas não não tem nada a ver aqui de afastar o sujeito do convívio social retomar a tranquilidade a paz pública diz em outras palavras a mesma coisa que a b de prevenção geral e prevenção especial tá certo não deixa de estar errado tá incompleta mas como não elimina as outras finalidades da pena não deixa de estar certa alternativa desta correta ea e afastar o delinquente da sociedade para evitar novos crimes percebam que abc e falam basicamente a mesma coisa ea se restringe apenas a primeira corrente só pode ser alternativa de segunda questão o legislador brasileiro ao dispor sobre as funções da reprimenda pela prática da infração penal no artigo 59 do código penal percebam descobriram artigo 59 mas isso em matéria de criminologia o juiz atendendo a culpabilidade essa relação do artigo aos antecedentes a personalidade da gente aos motivos e circunstâncias e consequências do crime bem como o comportamento da vítima estabelecerá conforme seja necessário suficiente para reprovação e prevenção do crime percebam aonde chega que o brasil doutor teoria mista olha lá no final seja necessário para reprovação pagar o mal com mal e prevenção ele conjuga as duas primeiras correntes adotou a teoria aqui pessoal alternativa correta vamos direto ao ponto é a alternativa e tá lá embaixo função mista ou unificadora da pena é a teoria adotada pelo brasil e nossa última questão aí para escrivão de 2014 vamos lá basicamente no mesmo caminho no mesmo sentido uma das formas que o estado brasileiro adota como controle inibição criminal é a pena prevista para cada crime cuja teoria adotada pelo código penal brasileiro é a mista aí beleza de acordo com artigo 59 que tem a finalidade qual é a finalidade da teoria mista ali alternativa a prevenção da criminalidade e ainda também a responsabilização que a prevenção especial positiva ea retribuição somando a primeira ea segunda prevenção e retribuição perfeitamente alternativa correta letra a então percebam no assunto estado democrático direito e prevenção ao crime ou criminologia pessoal esses temas caem bastante eu creio sinceramente que eu esgotei os temas de criminologia que pode cair pra você que vai prestar pra agitel pra você vai fazer papiloscopista agente policial ou auxiliar de papiloscopista claro com exceção das teorias sociológicas que eu tenho é muito vasto para trabalhar apenas com as teorias mais cobradas mas obviamente não contudo então pessoal nessa reta final contem comigo dá pra gabaritar em criminologia mandem ver ok depois da vida como é que vocês foram nessa prova muito obrigado e bom estudar todos uma excelente prova pra vocês aí nos próximos finais de semana grande abraço e até o próximo vídeo